Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e o Dr. Luiz Guerra, Presidente do Instituto dos Advogados do Distrito Federal. Com a palavra, o Dr. Luiz Guerra para presidir esta mesa. Boa tarde a todos. Hoje, de logo, agradeço a coordenação dos trabalhos deste sétimo seminário Ítalo Íbero Brasileiro, na pessoa do querido amigo, professor eterno e grande magistrado que é o nosso querido Dr. Carlos Fernando Matias, pelo convite que faz, não a mim, mas ao Instituto dos Advogados do Distrito Federal em que sua excelência é membro fundador e que o Instituto completou, neste ano, 40 anos de fundação e indicando e também prestigiando uma casa de cultura de fomento à cultura jurídica, O que demonstra, inclusive, a diversidade e os matizes deste seminário internacional Temos a honra de receber o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros aqui nesta tarde, que, por certo, nos traz a sua experiência, a sua sabedoria, o seu conhecimento no direito processual penal. Antes de conceder a palavra ao nosso palestrante, compete à presidência e teríamos de ter fôlego para falar do currículo do nosso palestrante, mas dizer aos senhores que o nosso palestrante, o nosso conferencista, o Dr. Fernando Fragoso, como bem disse ontem o nosso querido professor Matias que tem ele um DNA especial em razão de ser filho de quem foi um dos maiores juristas e, especialmente, no direito penal o sagrado pai que, em outro momento, em outra dimensão, aqui nos deixou como legado a sua sabedoria através do Dr. Fernando Fragoso. Doutor Fernando é presidente do Instituto de Advogados Brasileiros, é professor titular da cadeira de direito penal da Faculdade de Direito da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, é também professor de direito penal econômico do curso de MBA da Fundação Getúlio Vargas, é membro de inúmeras academias e institutos culturais no segmento, especialmente, do direito penal, de instituições nacionais e internacionais, é advogado autorizado, admitido a atuar no Tribunal Penal Internacional, tem inúmeros trabalhos publicados no Brasil e no exterior, foi membro da Comissão Revisora do projeto de reforma da execução penal, também presidiu a Comissão de Direito Penal lá no seu Instituto de Origem, Instituto Brasileiro, de modo que não poderíamos ter alguém com tanto estorfo e conhecimento para tratar desta temática que Sua Excelência, por certo, vai nos brindar. Passa a palavra, então, ao nosso palestrante. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer as palavras elogiosas do meu querido colega Luiz Guerra, que preside o Instituto dos Advogados do Distrito Federal, excepcional colega, o valor da cultura jurídica do Distrito Federal. Quero agradecer e elogiar o convite e elogiar o trabalho intenso e belíssimo que faz o professor e ministro Carlos Fernando Matias de Sousa pela pelo sucesso desse empreendimento, pela organização desse empreendimento, pelo carinho com que se dedica a esse seminário, já, o sétimo seminário. É realmente estimulante verificar uma pessoa tão empenhada na produção de cultura jurídica, daí porque nada mais fácil do que fazer justiça a quem coordena como ele também esse evento. ontem, infelizmente, pouco tarde, falou aqui o ministro Hamilton Carvalido, que presidiu a comissão que preparou o anteprojeto de código de processo penal, que se encontra no Senado Federal já há dois anos, um ano, quase dois anos, para apreciação dos senhores congressistas. Fez ele, na noite de ontem, uma excepcional resenha da evolução do código de processo penal brasileiro desde sua instituição no ano de 1941, mostrando precisamente uma cultura e uma experiência rara de grande conhecedor na matéria, o que certamente foi o motivo da sua indicação para tão importante tarefa na reforma do processo penal. Eu sou e sempre fui apenas um advogado criminal desde o ano de 1974, nunca fiz nada na minha vida, não sei ser advogado criminalista no meu escritório, lá no meu ministério privado, e não sou um processualista, creio que o convite que me fazem é um convite relativo ao cargo que exerço nesse momento de presidente dos advogados brasileiros. certamente, vou trazer a vocês as observações da advocacia sobre o projeto, sobre o momento processual penal brasileiro e com as observações que me parecem importantes e pertinentes, referindo que nós produzimos lá no Instituto dos Advogados no curso do ano de 2009, reuniões praticamente semanais para discutir o projeto, redundando não parecer que está publicado, eu trouxe alguns exemplares, entreguei ao ministro Matias para que façam sorteio, eu não tinha muitos mais, porque já distribuímos vários, parece que está pronto desde fevereiro, me restavam poucos e os poucos que tinha, estou trazendo para que os senhores conheçam, então, é um parecer muito bom, eu apenas coordenei, participei de um pedaço do trabalho e uma comissão de notáveis advogados, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, que integravam, integravam e integram a Comissão Permanente de Direito Penal do Instituto, dentre eles, Antônio Maria de Oliveira, que é um excepcional colega paulistano, enfim, fizemos ali uma grande produção, acho que o Instituto participou da sessão pública de discussão desse projeto aqui no Senado Federal, produziu grandes e importantes sugestões que estão sendo consideradas pela comissão, já há um relatório ainda não apresentado oficialmente pelo relator que é o senador Casagrande, que me foi entregue, mas eu estou estimando que pelas pesquisas eleitorais o senador vai se eleger governador do Espírito Santo, de modo que estou temendo pelo futuro do projeto de processo penal, porque vai, a comissão perderá o relator que tanto trabalho realizou nos últimos meses. O que quer um advogado criminal do texto processual penal? Nós queremos no texto processual penal a convicção de que se trata de uma norma que garanta os direitos do acusado perante o poder punitivo do Estado. Ou seja, é preciso que o processo penal seja um processo garantista. e com fundamento na Constituição Federal de 88, as reformas que se fizeram ao código de processo penal desde então, vem exatamente na linha do garantismo penal, de se produzir a regra do jogo, a regra do processo ser concentrânea com as regras do princípio da presunção de inocência, da colheita das provas sobre o contraditório, só as provas sobre o contraditório que devem ser consideradas para efeito de julgamento pelo magistrado, são regras que vêm sendo implantadas, semeadas, regadas por todos aqueles que têm a preocupação do devido processo legal penal. Quer mais o que? Quer um juiz independente imparcial e quer uma igualdade de tratamento entre a defesa e a acusação. Então, preciso indagar se esse projeto conseguiu atingir esse propósito. Eu creio que o projeto tem grandes qualidades, mas o projeto também não atingiu certas expectativas que a defesa pode esperar e acho que andou para trás em vários outros momentos que o processo penal vigente, que só é de 1941 na data da sua origem, porque se se vergasta o Código de Processo Penal com a peixa de ser um código elaborado, preparado na ditadura Vargas, sob inspiração de Mussolini na Itália de 1941, mas esse Código de 1941 já não existe há muitos anos. Esse Código de 1941 sofreu importantes reformas no curso da sua vida e uma delas foi de 2008. Quem acompanha a produção legislativa na matéria conhece a grande reforma de 2008 que mudou o julgamento pela primeira instância, mudou o tribunal do julgamento pelo júri e mudou o tratamento dos recursos, de modo que bateu na espinha dorsal de todas as questões realmente importantes do processo penal. Então, o que eu diria é que talvez a gente devesse dar um pouco mais de oxigênio para a legislação que agora está para ver o que acontece. A ideia de uma audiência de instituição de julgamento única que é contemplada a partir de 2008, qual é a experiência que se tem disso? Como é que as coisas vão andar? A justiça penal vai ser mais celere? Porque o pretexto das reformas que a gente está verificando é o da celeridade. eu creio que nisso é uma falácia com a devida vênia, eu creio que o pretexto não é da celeridade, o pretexto, o problema é o do atravancamento dos procedimentos dos tribunais superiores. Esse aqui é o problema. Os tribunais não estão equipados para o serviço judiciário que se apresenta. Essa é a realidade das coisas. Lamentavelmente, não é sem fã dos recursos que a gente vai dar serenidade ao processo. Sem fã dos recursos, a gente vai fazer uma justiça muito pior do que a gente gostaria que fosse realizada. Isso é o que é devido à vênia. Então, estou vendo que o processo civil também é uma grande gama de colegas reclamando das propostas do processo civil. Os estudos advogados, fazendo apenas uma breve referência, produziu em tempo e hora 37 propostas de emendas que foram todas acolhidas pelo senador Francisco Dornelis. Todas as propostas do Instituto de Associação de Organização de Brasileiro hoje são propostas já colocadas à inteligência da Convenção do Senado por indicação do senador Dornelis. Estamos trabalhando intensamente também, que eu vejo que o Ministério Público também trabalha com muita intensidade nos projetos de seu interesse. Então,